Ana Rickman acaba de publicar um comunicado em vídeo para informar o público sobre a agressão que sofreu por parte de Alexandre Correa, seu marido no último domingo, no dia 12 do 11, um caso que ganhou repercussão nacional. A apresentadora da Record disse não estar bem e que tomará medidas necessárias para resguardar seu filho para então apresentar detalhes dos momentos de terror que viveu dentro de casa. Veja. Oi, pessoal. Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando oi, pessoal, tudo bem? Porque não tá tudo bem, né? Não tá longe de tá tudo bem. Mas, assim como eu disse na segunda-feira, quando eu voltei ao trabalho, ao final do programa hoje em dia, eu ainda não tô pronta pra falar sobre determinadas coisas, porque aqui tá muito machucado. Mas eu prometo que eu vou fazer isso muito em breve. Eu sempre fui transparente com todo mundo, com vocês aqui no YouTube, em todas as plataformas. na minha vida, eu sempre fui transparente e verdadeira com vocês. Sempre compartilhei tudo. Viagens, família, receitas. Já são mais de sete, quase oito anos juntos aqui, juntos, nós aqui, juntinhos. E... Algumas coisas aconteceram muito sérias. E que... Precisam ser faladas, sim, mas no momento certo. E da forma certa. Eu não sou apenas mulher. Eu sou mãe. E essa mãe aqui vai defender de todas as formas o seu pequeno, o seu filho. Meu filho é a coisa mais importante da vida pra mim. Exatamente por isso que eu digo que ainda não tô pronta pra falar, porque ele também tem que tá pronto, tem que tá protegido. Prometo que eu vou fazer isso muito em breve. Então, o que eu tenho a dizer primeiro é obrigada por todo o apoio, por todas as manifestações de carinho, mensagens, bilhetes que eu recebi, tudo, assim, tanto aqui no YouTube, quanto nas outras redes sociais, na televisão, no meu dia a dia, todo mundo que tem ao meu redor, minha rede de apoio. e dizer que o que aconteceu comigo infelizmente acontece com muitas mulheres. mas eu espero que juntas a gente possa mudar essa história. Prometo que eu conto mais em breve. Eu quero abrir meu coração com vocês. Eu vou abrir meu coração com vocês na hora certa. E por fim, o que eu queria dizer, essa semana, não tivemos conteúdo aqui no canal, eu falo programa, né? Aqui no canal a gente não teve conteúdo, porque não tinha motivo de alegria, não tinha motivo pra eu colocar nada de bom. porque não foi nem um pouco feliz. Não vem sendo feliz. Vem sendo muito difícil, aliás. Mas, semana que vem eu tô de volta. Eu não vou parar. Eu não vou parar de viver. Eu não vou parar de ser feliz. Eu não vou parar de lutar. Eu não vou parar de cuidar do meu filho. Ninguém vai me parar. Então eu conto com você semana que vem, segunda-feira, tá? Vou colocar no ar alguns conteúdos que eu já tinha gravado. das últimas semanas. Conteúdos que pra mim são muito importantes. E... já estou preparando coisa nova pra vocês. Fiquem comigo. Eu preciso de vocês. Juntinho comigo. Beijo. Até segunda-feira. Amo vocês. A gente se encontra. E aí? O que vocês acharam? Comenta.